Música Música E ai amiguzinho Youtube Beleza Aqui quem tá falando É o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado Aqui do Mortal Kombat 9, o Complete Edition Pro Playstation 3 Continuando aí a nossa série de torneio Completo Hoje, pelas minhas contas A gente vai fazer o último vídeo É isso aí galera, fiz com Todos os personagens Todos os personagens Tá faltando só A Sonya Blade Gente pra caramba Meu Deus Então vamos lá Finalizar essa série Pessoal que tá assistindo aí Não esqueçam de Deixar aquele gostei e adicionar o vídeo As favoritas pra ajudar na divulgação Conto com o apoio de vocês Um pouco alto aqui De primeira já vamos enfrentar o O danado do Scorpion Que beleza Agora eu posso dar a chave de buceta A vontade Caramba Caramba Fica Fica atordoado um bom tempo ali Nossa Sonya Blade com essa vestimenta Meu Deus Fica atordo um bom tempo ali Que atordoado um bom tempo ali Pegou nele de costa Mano Os copos Vem aqui nessa bosta Tá louco Vai trouxa Mano, a Sony Ela é muito boa de boxe, cara E aí? Ah, não, tem que estar a meia distância, né, cara Esqueci aquele Fatality Que ela dá Dá a chave de buceta lá E arrebenta o cara no meio, mano Não pode estar de muito longe, não O Fatality que tem que estar de longe da Sonya Blade É o primeiro, mano Da... No Mortal Kombat 1 Que ela manda um beijinho, né E explode no cara Porra, Liu Kang vai ficar nessa putaria, velho Não tem magia Se for assim Olha, toda vez que eu venho pra... Pra dar esse golpe perto dele Ó Até de zoação comigo, não é possível Olha Caralho, parece que é automático, velho Toma um X-Ray, então Pra ficar ligeiro Sonia Wins Round 2 Fight Tratando Porra. Caraca. E aí? Pronto. Esse aqui é o primeiro fatality dela. Isso que é ter força nas pernas, hein, meu? Olha só, a roupa toda rasgada, cara. Fico tão preocupado com isso, viu? Fogo, viu, cara? Beleza. Derrotamos o Liu Kang. Agora vamos enfrentar aqui o Cyborg Sector. Eita, dá até pra ver até o bico do bagulho, hein, mano? Caralho, o bagulho travou nele, mano. Ok, então. Sonia vence. É, estamos se virando aqui com a Sonia, né? Não sou de jogar com ela, não. A gente se vira. A gente se vira. A CIDADE NO BRASIL A Sonya ganha! A FATALIDA! A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu mostrei os dois fatais, não tem nada de interessante para fazer, não. Eita, tomou um banho de sangue, hein? Air Mac. Pessoal que tá assistindo o vídeo aí, não esqueçam de ajudar, galera. Eu acho que eu tenho que fazer isso no caminho difícil. O que eu tenho? A zona luta. Renda 2. Fala! Fiquei com ele! Sonia wins. Babalotão. Round 1. FIGHT! Reduks 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, e 2, 1, 2, DEP. Você acertou minério quanto o jogo grabbing ninguém é mais perigoso. Eu tô muy menor de item em dire pushed. E eu tenho fazer o primeiroche corridor... Espera no link também. Esqu Response 2. Rápido 2. Lançar! que burro acredita que o meu controle está acabando a bateria deixa eu colocar o cabo aqui galera peraí ai caramba peguei o cabo do o cabo do controle do ps4 não funciona no ps3 estranho ah não funciona diferente cara olha só mano diferente do ps4 é mais fininho galera deixa eu colocar aqui só um momento viu eu já volto ai com combate pronto finalizado já né finalizado sonho Ele ganha. Fatalidade. Outro stage de Fatality, legal. Outro stage de Fatality, legal. Outro stage de Fatality. Talvez ganhe. Aranha. Ronda de 2. güç precisa. Atire. B 아주 importante. O que você vai, meu querido? Pudice. Ah, cara, não posso dar boi não, velho. Ronda 3, luta. Vamos ver quem vai mais. Ah, mudou de magia, é? Ah, mudou de magia. Vamos terminar. Vai dar um rolê, vai. Vai dar um rolezinho. Nossa, só o resto dos outros guerreiros ali, hein? E aí, tiozão. 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 lá atrás. Vai jogar fácil. Pronto. Caramba, The Flores Victory, mano. Com a Sonya. Meu Deus. Ah, ele deu um golpe diferente. Ah, não acredito nisso, velho. Não acredito que eu tomei o X-Ray, mano. Nossa, preju, velho. Olha isso. Aí é foda que a gente fica sem o tempo pra pegar ele no esquema de novo. Ah! 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 Caramba! Vamos finalizar! Ah! 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 Oh! SONY! Pronto! Caramba, tô até concentrado, velho. Round 2, vindo! Sim! Valeu! Fique em seis! Tentei emendar o x-ray ali Mas sem chance Bom, é isso aí galera, chegamos aqui ao final de mais um vídeo de torneio completo Esse aqui é o último Ganhei o troféu, beleza? Significa que eu finalizei com todos os personagens, cara Queria agradecer o pessoal que estava assistindo aí e ajudou sempre nos vídeos Vou deixar vocês verem aí o final da Sonya Falcão's Army A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL